Em momentos de crise, em momentos de guerra, de conflito, a melhor arma que a gente tem para usar contra isso é a oração. O Espírito de Deus é conhecido como o Espírito da Paz, Jesus Cristo é conhecido como o Príncipe da Paz e a gente deve buscar esse momento complicado que o mundo tem passado. E os dias são maus, as profecias têm se cumprido e irão se cumprir, é por isso que a gente precisa estar cada vez mais junto, conectado, buscar ter cada vez mais um relacionamento de intimidade com esse Espírito, que é o Espírito de Deus.